E a pergunta é uma pergunta bastante minuciosa. Não conheço nenhuma técnica de desenho ou de pintura. O que eu faço? Você tem que entender quem é que está perguntando isso. Pode ser que seja uma pessoa que nunca realmente tem apelo em nada. Uma pessoa que chegou aos 40, 50 anos e nunca desenhou, nunca pintou. Será que você, se for esse caso, essa pessoa, tipo de pessoa 1? Tipo 1. Eu nunca fiz nada. Tenho 40, 50, 60 anos de idade. Nunca fiz nada. Nunca desenhei, nunca pintei. E tem o tipo 2, que eu vou classificar também aqui. Que é esse tipo assim. Eu pinto ou desenho, mas não tenho técnica. Percebe que isso pode acontecer e essa pergunta pode ser feita pelo tipo 1 ou pelo tipo 2. Nunca fiz nada. 40, 60 anos de idade. E a outra pessoa é, eu pinto desenho, mas eu não tenho técnica. Não adianta, eu sou uma pessoa que não tem técnica. Vamos lá, vamos tentar analisar esses casos. Primeiro lugar, pessoa que tem 40, 60 anos de idade, pode não estar se lembrando. Tipo 1, pode não estar se lembrando, mas um dia, naquele tempo, se chamava primário. Lembra do primário? Na época do primário. Hoje em dia é ensino fundamental, ensino infantil. Na época do primário. Pré-primário, primário. Lembra disso? Naquele tempo. Deu tempo também. A gente tem 40, 60 anos de idade, mais ou menos. Primário. Você desenhava assim, gente. Você já desenhava. Você está aqui, me ouvindo agora, porque você tem esse interesse em desenho e em pintura. Então, vamos tentar lembrar. Rememorar. Rememorar é botar a memória para recapitular. Rememória. Rememorar. Você já desenhava no primário. Você já desenhava no pré-primário, no jardim, no jardim 1, jardim 2. Lembra disso? Você já desenhava. Não é que você não conhece. Você conhece, mas você ficou muito tempo, vamos dizer assim, 40, 50 anos, sem ter contato. E é como se você não conhecesse. Mas será que é assim que acontece? Será que você não sabe mais nada? Estou deixando essa pergunta no ar. Tipo 2. Eu pinto, eu desenho, mas, Fábio, eu não tenho técnica, Fábio. Eu não sei, eu faço as coisas, eu não tenho técnica. Veja, isso é muito importante a gente refletir. Será que você não tem técnica mesmo? Porque se você pinta ou você desenha, você tem técnica. A tua questão não está na técnica. A tua questão está no que você pinta. Não é uma questão técnica. Você está chamando de técnica, na verdade. A questão do seu tema, do que te leva a pintar, as coisas que você faz. E se você copia, você realmente vai ter essa sensação de que nada te agrada. Você copia uma coisa que o professor te dá, você copia uma foto que está lá no Google, que está lá no, sei lá onde, num vídeo, num site. Você já pinta, você já desenha. Você não gosta do que você faz, na verdade. Aí você fala, não tem técnica. Se isso é não ter técnica, eu até entendo. Mas não é isso, tá? Não é isso. Não é isso. Não é isso. Legenda Adriana Zanotto